Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem está falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de H1Z1, estamos jogando no servidor com o Tonho e o Russo e vamos tentar montar nossa base, acompanha aí e é isso aí. Muito obrigado para você que está sempre aí curtindo e compartilhando, vamos acompanhar aí e seguir o pessoal da base galera, então vamos lá. Despertador. Querendo hein? Tem que fazer caixeta né? É, tem que fazer as caixinhas agora. Ou fornalha. Acho que tem em algum lugar que não vai caber aqui não. Então faz aqui de fora mesmo. Aqui tem um monte de lugar plano, pode ser aqui mesmo. Aqui ó, aí a gente constrói a base aqui ó. É, a gente constrói a base aqui na frente. Aonde, aonde? Aqui? Aqui, aqui perto. Aí onde você está, aí onde der já está bom. Aqui a gente constrói a base lá na frente. O alto do morro ali. É. E aqui ó. Aaaah! Saúde. Aqui tem lugar para explorar ali ó. Pegar material. É, ali é bom pegar as charas. É. Doors fez? Vai que eu ponho? É. Vai que eu ponho o negócio aqui? Não tem? Segura o botão direito. Segura o botão direito. Provavelmente vai precisar de metal bracket e prego. Deve ser... Mas aí vai acender, vai queimar os tempos. Olha lá, o cara está lá. Lá no meio da rua. Veladinho. Tá matando... Matando um viado lá. Tem que pegar mais... Defende a classe amiga. Mata ele. Tem que pegar mais scrap metal. Quatro metal brackets. Quatro metal brackets. Quatro metal brackets. Tem que pegar metal. Ou arroz. Ou Tony. É não. É possível. Matou? Não sei não. Não sei, velho. Tá muito longe. Agora eu tomo errado aqui. É. Tem que pegar scrap metal. Eu estou com a crowbar aqui. Só que agora que já deram. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Chega, chega. Já chega. Já? Olha lá. O rabo. Mandem mandem. Mandem mandem. U de placa. Vou. Vou dar um discovery aqui. O que é isso? Sem todo mundo de 12, ó É essa Clube do 12 Festa do 12 Opa, a caixinha é minha Opa, opa, opa Nossa, tanto de chavinha Nem cabem as minhas chaves aqui não Vou colocar um aqui, a minha cabe também Demora, fi E aí, ó Nossa, velho Acho que acabou a minha chave Ó Vou botar uns first-shade kits aqui também Ó, tem uma chave aqui Mas tipo Tem quatro chaves do mesmo armário Você tranca ele de novo e abre de novo É, abre ele quatro vezes Ó, vou deixar Vou deixar a bateria spike plug aqui Porque as vezes eu deslogo se vocês acham um carro também Spaw of time Deixar a crowbar aqui também Usar Usar o que? Usar a caixinha Pode usar, dá pra você usar também, não? Dá não Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí A gente lá de cima A gente lá de cima ia ter controle de todas essas bases aqui debaixo É mesmo Nossa, ia ter sniperzada na cabeça desses Nossa, a base ia ser a primeira a ser invadida do servidor De tanto que a gente encheu o saco dos caras Bom bom, bom, bomzão Vou fazer aqui Microfone muted, Microfone activated Alguém fica vigiando Vou tirar esse BlackBerry aqui, que eu acho que eu vigiando Nossa, eu usando bandagem aqui Nossa, que legal Zumbi, zumbi, zumbi E aí Entrou lá dentro Oh, tem vários peladas Tem três, tem três caras aqui Não, tem mais um lá na frente Peraí, então vamos filmar, galera Tá desculpado Alô, meu amigão Você deu um tiro Na testa do cara Tem outro aqui Pronto, já foi três Tem mais um lá no posto Tem mais um no posto O cara massacrando Tem mais um no posto aqui? Tem, lá na frente no restaurante Cheio de bala, bala, chavinha E o cara nem correndo aqui Pegando as coisas dele aqui É né seus pertinho E eu não to pegando não, to indo atrás da C Tô precisando de uns sapatos As vezes pega os sapatos os cara ai se tiver Os sapatos cê pega pra mim Cheio de chavinha Cheio de quantos? Quatro chavinhas aqui Tá correndo, tá com a mochilinha Queria a mochilinha dele, deixei ele embora Tá precisando muito né É, eu tive que rasgar a mochila aqui Que eu tive que fazer Eu acabo de nascer Ele falou de nascer Vai gastar, vai, vai Vai, vai, vai Boa Você gastou munição de shotgun Vai ser burro Que o cara não tinha nada Eu gastei que tava só de pistolinha Eu gastei que não foi de pistolinha Ah não Tinha muito massacre Ah não Ah não Tem perdão Vai que tinha umas municions ali Nunca vai saber Mas ele tava com cara mesmo Mas ele tava com cara mesmo Nossa ele matou um monte de gente Olha o meu chapéuzinho Quem tá olhando pra mim? Nossa ridículo mano, ridículo Ai ai Que é bom Que é movimentado né velho É bom que é só peladinho Facilinho de mata Deixa eu ver se o peladinho tá voltando Deixa eu ver se o peladinho tá voltando Pedetes logados ou não? Ah acho que não Ele sumiu Oh cagão mesmo né velho Os amigos morreram ia sair vazados Não, 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 não Não kill me, don't kill me Fica paradinho né Levanta a mão Dá uma cobertura aí Russo Vou encher as garrafinhas de água aqui Beleza Deu certo Tô descendo aí Ah ok Ah não Agora deu uma dózinha aqui lembrado A hora que eu bater o primeiro Aí saiu um lá no fundinho assim Dando tchauzinho Falam Valia falam Ele saiu olhando pra confusão E deu um tchauzinho pra confusão velho Ficou uma na testa V constrói Sabe que tive que deixar que ele levantava os braços e deu um tchauzinho V constrói Ele foi tentar levantar os braços v.b. Da um tchauzinho Olha os caras v undo Tadinho ve... Tadinho Olha achei mais chavinha v. Carinha vindo aqui Quem em cima é do lado da nossa base Ele já ativou? Tá, tá mirando em mim Só um Tá descendo pra escasuna lá Pra escasuna rapaz Quer bate trás? É, não, ele parou ali Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí A gente tá um pancadinho Alguns minutos Vê se eu matei ele, velho sumiu Deu um tiro e ele sumiu Tô atravessando a ponte aqui Tô indo pra aí também Vem logo, gente Não sei se eu matei ele, tô com medo de ir lá ver Pra que lado? Tô na ponte aqui debaixo O Dabo? Perto da nossa base ele tá Cadê a bússola que você falou que ia dar pra mim? Ih, acho que Eu cheguei pro tonho Viadagem, hein? Esqueceu de pegar e ficou sem Nós estamos chegando, nós estamos na ponte Vamo lá Ele sumiu, velho Tô com medo Pera aí Deu um tiro na direção dele, daí ele sumiu Não sei se ele morreu ou se ele correu Tivemos chegando, estamos aqui Tinha que ter o Ele tá perto da caixa d'água? Cadê vocês? Eu tô te vendo Vem comigo aqui, ele tá aqui Olha lá, ele tá lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Pera das casonas Pera das casonas? Ah, tá Descendo a estrada ali Isso Tá no meio do mato, atrás dos coitos Aonde? 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 Descendo a rua que vai lá pras casas, Frag? Sei, sei Pô de terra Você viu lá, Frag? Você achou ele? Eu não vi ele não, só vi isso aí Eu vi ele, ele tá atrás dos matos lá Pera da puta, velho Tá vendo não? Você tá se curando aí? Cai ele aqui, tá aqui, tá aqui Nossa senhora Cadê, cadê? Tá na rampa aqui, tá na rampa, subindo aqui Olha lá, ele aqui Caixa da puta Tô mano Vai gente Tô morrendo Matou? Não Morreu, 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 matei Tá bem, tá? Quase morri, velho Tô sangrando aqui Otário! Babaca! One by one, ah F*** China E aí, tinha alguma coisa carinha aí? Bastante coisa, cara Ô viado, já tá luteando ele aí, caralho Alô! Ah velho, pegou tudo Eu tô pegando nada desses lute Eu tô só de bobeira aqui Nossa, tô mais no cu Alô pra vocês Nossa, tô sangrando com força ainda, velho É, pois é, eu fui cuidar da minha saúde O Renan Taradão, vem aqui, pega tudo Ó, vou pegar essas mochilas pra botar na caixinha Que se a gente morrer a gente já tem mochila lá em cima É Eu vou lá também É Você tava com pouca munição, quem que é? Munição de que que tem? E aí Tem é do 223 e tal Com 4 Não, 223 da Air 15 Bom galera, então é isso Se você gostou, deixe seu joinha Curte aí Compartilhe Os vídeos nas redes sociais É E você que tá apenas vendo o gameplay Se inscreve no canal Pra ficar notificado das publicações dos vídeos, beleza? Ah, corre lá pra participar do sorteio daqui de H1Z1 E... 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 Tem botina aqui, quem tá precisando Todo mundo E... é isso aí galera Bom, aquele abraço E... Valeu... Ok Tem um cara que não conseguiu andar Segundo? É, eu falei que... Ele... Tem um cara que eu não vou te matar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá